A Polícia Federal está querendo ouvir os representantes do X ou X, o antigo Twitter, aqui no Brasil. E o ministro Alexandre de Moraes negou um pedido da plataforma que queria não responder à justiça aqui do nosso país. Novos capítulos dessa briga que promete ir longe, né, Lara? Boa noite pra você. Pois é, parece longe do fim. Boa noite pra vocês. A Polícia Federal deve ouvir representantes no Brasil da rede social X, o antigo Twitter, em uma investigação para verificar se o bilionário Elon Musk cometeu crimes ao atacar o ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal e o presidente Lula. O proprietário da rede social é autor de várias postagens contra o ministro e que o acusam de cometer arbitrariedades ao determinar o bloqueio de perfis na rede social. Ele ainda ameaçou reativar as contas bloqueadas pela justiça brasileira. Essa investigação da Polícia Federal faz parte do inquérito das milícias digitais. Vale lembrar que o ministro Alexandre de Moraes, depois dos primeiros ataques sofridos, incluiu Elon Musk entre os investigados nesse inquérito, que se debruça sobre grupos suspeitos de atentar contra a democracia no Brasil. Outro capítulo dessa polêmica é justamente uma decisão de Alexandre de Moraes. O ministro negou um pedido feito ao STF pelos representantes do X no Brasil. Eles pediam que a responsabilidade sobre as medidas determinadas pela justiça brasileira contra a rede social recaíssem sobre o escritório do X internacional e não sobre os representantes brasileiros. O ministro criticou o pedido e citou, inclusive, que houve má-fé nessa solicitação feita. Lara, e essa conversa, essa situação toda entre o Alexandre de Moraes e o Elon Musk reacendeu aquela polêmica em torno do projeto das fake news que trata justamente da regulamentação das redes sociais. Os parlamentares estão divididos sobre isso. E a oposição, ela quer ir ao Tribunal Internacional denunciar o que chama de censura aqui no Brasil? É, a situação acentuou a polarização entre os parlamentares de esquerda e direita aqui no Congresso Nacional. Ontem, o presidente, o senador Rodrigo Pacheco, foi bastante enfático ao defender o avanço do projeto de lei das fake news na Câmara dos Deputados. Essa proposta recebeu o aval do Senado em 2020, mas está engavetada com Arthur Lira desde o ano passado. O relator do texto, o deputado Orlando Silva, é um dos principais representantes desse movimento que pressiona para pautar a matéria. A proposta, vale lembrar, define uma regulação das redes sociais no Brasil. Os opositores dizem que a medida é uma forma de censura, mas Pacheco e outros defensores negam. Eles acreditam que o projeto de lei das fake news é uma forma de evitar a disseminação de informações falsas, ataques à democracia e ódio nas redes sociais. Agora há pouco, na chegada à Câmara dos Deputados, Lira disse que não existe clima para pautar esse projeto no plenário. Ele adiantou que um grupo de trabalho vai ser criado para discutir o assunto e minimizar as divergências nos próximos 45 dias. Lira espera votar o PL antes do fim do primeiro semestre. Quando um texto ganha uma narrativa como essa, ele simplesmente não tem apoio. E não há uma questão de governo e oposição. É uma questão de individual, posição individual de cada parlamentar que se expressa de acordo com a sua vontade. Os líderes não conseguiram colocar isso em votação e não conseguiram colocar isso na discussão de hoje. A oposição também está se movimentando aqui no Congresso. Os senadores da Comissão de Segurança Pública aprovaram um requerimento para ouvir Elon Musk em uma audiência pública virtual. Eles querem detalhes das acusações feitas pelo bilionário contra o ministro do STF. Já na Câmara dos Deputados, os parlamentares também da Comissão de Segurança Pública aprovaram à tarde uma moção de aplausos para o empresário sul-africano. Além disso, parlamentares aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro disseram que vão levar à corte de Haia, na Holanda, denúncias sobre violações de direitos humanos supostamente cometidas por Alexandre de Moraes e pelo presidente Lula. De Brasília, Lara Alves. De Brasília, Lara Alves.